Isso aqui é muito experimentação, gambiarra, você pega a batata doce, põe aqui na água, ó, espeta dois palitos pra ela não ficar encostada lá no chão, ela começa a dar raiz, de repente a bicha começa a espichar, crescer, aí vai dando umas folhas enormes, né, ó, aprendi aqui, ó, ó a gambiarra, galera, ó a capilaridade aqui. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida, e hoje eu vim fazer um tour pelas minhas plantas. Fiquei na vontade, gente, porque eu tô num momento que eu estou aprendendo a cada dia mais me apaixonar mais pelas plantas e todo aprendizado que elas trazem pra gente. E além de mostrar minhas plantas, eu vou falar coisas que eu aprendi com as plantinhas por cuidar das plantinhas. Esse vídeo é um vídeo inspirado num vídeo do canal do Matando o Matheus é Grito, maravilhoso, que ele faz um tour pelas plantinhas deles, que são muito fofinhas, só umas plantinhas fofinhas. Então eu vim fazer um meu tour pelas minhas plantas também, mas assim, eu não tenho muita planta muito chique não, viu, gente? Eu gosto das plantinhas, das mais facinhas, eu gosto das mudinhas que você empresta, de fazer umas experimentações com os brotinhos, das comida que sobra pra brotar, pra plantar. Então assim, é mais honestão, sabe? Ah, é que nem tudo aqui nesse canal, entendeu? Eu faço do meu jeitinho, tá tudo bem ser do jeitinho que você é, e é isso. Vou começar com essa belíssima espada de Adão, que ela assim, gente, ela é enorme, vocês estão vendo que ela é enorme? Ela é tão grande, que ela não consegue mais ficar em pé, e várias tombaram as folhas, porque essa aqui eu peguei na rua. Tá vendo? Tá num balde, que era balde aqui de casa mesmo. Tinha um jardineiro na rua, no meio da rua mesmo, tirando essas espadas enormes de um canteiro. Aí eu falei, moça, você vai fazer alguma coisa com elas? Daí ele, não, vou jogar no lixo, você quer? Falei, nossa, peraí. Aí tava bem perto da minha casa. Aí eu vim, peguei uma sacolona e peguei um monte de espada de Adão na rua de graça, gente. E assim, eu não trazei elas muito bem de começo. Essas aqui ficaram meses só equilibradas nesse balde com um pouquinho d'água. Não faça água parada na sua casa, tá, gente? Mas eu fico trocando as águas paradas, pra não ficar com a água tão parada. Eu tô só mostrando as minhas plantas, entendeu, gente? Não tô falando pra você fazer nada igual na sua casa, porque não sei se eu tô fazendo certo. Tô prezendo também. Tá vendo? Essa aqui é filhotinha nova. Essa aqui também nasceu aqui em casa. Essa planta aqui já tem mais de dois anos que tá aqui na minha casa. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi com as plantas foi aprender a observar os sinais. E a partir das informações que você tem dos sinais, tentar mudar as coisas pra melhorar. As plantas, elas mostram pra gente quando elas tão precisando de água, elas ficam murchas. Quando elas tão muito no sol, às vezes queima as folhas. Pô, tem que mudar de lugar, tem que dar mais nutriente, tem que dar mais água. E esse tipo de coisa ajuda a gente a prestar atenção no nosso corpo também, sabe? Os sinais que o nosso corpo dá, do que o nosso emocional dá. Às vezes nossos atos falhos também falam muitas coisas. Dão sinais de coisas que a gente tá precisando, sabe? Tipo assim, toda vez que eu rego uma plantinha, eu já bebo um copo d'água. Eu tenho essa regra comigo. Vou regar minhas plantas, eu já bebo um copo d'água. Porque, tipo assim, como a planta precisa de água, eu também preciso de água. E aí eu entendo que eu também sou natureza, todo esse papo de lelê que eu adoro. Aí temos esta princesa perfeita, nunca errou. Que é a Zamioculca, gente. Olha como ela é linda. Ela é muito linda e muito fácil de cuidar. Eu acho que é a planta mais fácil de cuidar que eu já tive. A Zamioculca, aquela planta pra você pegar autoestima com planta, sabe? Porque antes de ter planta, eu tinha tentado ter suculenta e eu tinha matado as suculentas. E aí como as pessoas falam que suculenta é fácil de cuidar e eu matei a suculenta, eu enfiei na minha cabeça que eu não tinha habilidade com plantas. E aí eu fiquei um tempão assim, sem ter planta, querendo ter planta, achando que eu ia matar as plantas. Até que eu comprei uma Zamioculca na minha vida. Gente, essa Zamioculca hoje em dia ela tá um pouco... Caiu no gosto do hipster, entendeu? Então ela tá um pouco mais cara do que era. Mas há um tempo atrás você encontrava a Zamioculca em qualquer supermercado, assim, por tipo 19 reais, 20 reais. E ela dura muito tempo. Tipo, essa minha aqui, eu achitaria que tem uns dois anos também. Então você tem que colocar água uma vez a cada vez que você lembra de fazer isso. Duas vezes por mês, no máximo. Você tem que pôr água nessa bichinha. E se você esquecer também, ela fica bem também, não é única. Não precisa de muita luz, mas ela também não fica tão mal com muita luz, se tiver muita luz. Então assim, e a minha casa ela é escura. Eu não tenho um ambiente muito iluminado, então as plantas que eu tenho dentro de casa são plantas que não precisam de muita luz. Fica a dica aí da Zamioculca aí pra vocês, entendeu? Bonita, barata, fácil de cuidar. Nossa, exuberante. Deixa eu te pedir um favor, você dá um joinha nesse vídeo, porque isso me ajuda, menina. O algoritmo gosta, né? Recomenda mais, mais gente que conhece o canal, é ótimo. Em cima da mesa da minha sala eu deixo essa neném aqui. Essa aqui é recente. Comprei, deve ter uns dois meses. Que é a Lírio da Paz, que também é fácil de cuidar. Mas assim, ela precisa de bastante luz, então eu deixo ela aqui do lado da janela. E ela precisa também de bastante água, então tem que regar essa neném uma vez por dia. Olha como ela é neném, gente. Olha como ela é linda. Não, sério, eu tô apaixonada. Não sei como que ela vai lidar vivendo comigo, se a gente vai se dar bem. Mas por enquanto estamos mudando super bem. E ela é perfeita, gente. Olha como ela é linda. Sério, olha essas folhas. Olha essas flores que abriram aqui em casa, sabe? E assim, ela fica com sede, ela fica toda pra baixo, assim, toda triste. Daí você fala, ai, bichinha, tá precisando de água. Aí vai dar água pra ela, e meia hora ela já tá toda feliz de novo. Ela conversa muito com a gente, entendeu? Ela se expressa bastante, então ela é fácil de cuidar por causa disso. Outra coisa muito legal que as plantas ensinam, né, nos mostram, é o ciclo da natureza, né? É perceber que tudo tem um ciclo de semente, crescimento, ápice, colheita, morte. E a vida é isso, né? Nossa vida é assim, tudo na natureza é assim. E aí a gente perceber esses ciclos que acontecem com as plantas ajudam a gente a respeitar os nossos ciclos quando a gente tá passando por esses momentos, né? Sei lá, eu acho que a nossa sociedade capitalista tem um negócio da produtividade o tempo todo. Então é como se a gente tivesse que só crescer e colher, crescer e colher. Só que não é assim, né? Tem o momento de plantar, tem o momento de gestar, tem o momento que tá aquela semente lá embaixo, ela é uma potência, mas ela ainda não vingou. Mas ela é uma potência. Então tem esses momentos, tem os momentos de deixar morrer, tem os momentos de carpir o solo pra gente conseguir afofar a terra pra plantar outras sementes. Todos esses processos também acontecem na nossa vida. É bonito, né, gente? Ai, eu ouvo esse papo, ai, eu amo! Outra grande mozona é a de boia. Essa daqui já tá há dois anos na minha casa. Olha como ela está grandora, né? Quando eu comprei, ela era tipo só aqui, assim. E assim, ela não precisa de muita luz. Ela é uma planta que fica bem em um lugar com mais sombra. Aqui não bate tanta luz, apesar de estar aparecendo no vídeo. É pouca luz que bate aqui. E ela também não precisa de muita água, viu, gente? É uma vez por semana que eu rego. E ela também conversa. Quando ela tá tristinha, quando ela tá precisando tubar água, ela fica bem muxiba, assim. Então você consegue observar que ela tá precisando de água. Ai, olha que perfeição, gente. Nossa, muito linda. Outra lição que as plantas me ensinaram é de que o tempo... O tempo que eu entendo em quanto tempo, ele é um tempo humano. Se você perceber, as plantas também estão se movimentando, sabe? Elas não são fixas, só que elas têm o tempo delas. Cada planta tem seu tempo também. Tipo, tem planta que fica um tempão e aí daqui a pouco... Uma vez, a cada cinco anos, surge uma flor linda, sabe? Então, tipo, cada ser tem seu tempo e o tempo humano e o tempo do nosso sistema também não é o tempo da natureza, sabe? E às vezes o tempo do nosso sistema não é o tempo da nossa natureza, sabe? Então eu acho que as plantas me ensinaram a dar uma relativizada nessa certeza que é o tempo. Mil brisas, né? A partir daí. Aqui no banheiro tem essa belíssima samambaia. Ela gosta muito do banheiro. Quase deixei ela morrer, deixei ela em outro lugar. E aí eu trouxe ela pro banheiro e ela foi se reerguendo, ressurgindo as cinzas como uma fênix. E hoje ela está essa samambaia, belíssima, saudável. Água. Dia sim, dia não. O ideal é todo dia, né? Mas como dá trabalho por água nela, porque eu tenho que tirar ela daqui, aí eu ponho ela no chuveiro, aí tenho que deixar escorrer. Então eu ponho dia sim, dia não. Quando eu tô bem, eu ponho todo dia. Quando tá muito calor, tento regar todo dia. Mas é isso. Ela fica bem assim, ó, do lado de uma janela. E ela fica bem pendurada. E eu tô pendurando ela, olha só a sorte que eu dei, viu, gente? O registro bem ali, ó. Deu o perfeitinho do lado da janela, entendeu? Isso aqui foi... Foi Deus, mamãe. Isso aqui foi muita sorte mesmo. Aí também no banheiro eu tenho essas duas nenenzinhas perfeitas, que eu não sei o nome. E eu ganhei de uma vizinha muito fofa. Ela só chegou e me deu duas plantinhas perfeitas. Eu fiquei, mano... E precisa regar também, dia sim, dia não. O ideal seria todo dia. E, ó, ela é verdinha aqui dentro. Rosinha aqui embaixo. Ela é muito linda. Não sei o nome. Se vocês souberem o nome, coloca pra mim nos comentários, porque eu não sei como é que chama. Ah, é uma coisa que eu adoro, é folha seca. Essas aqui são... Eucaliptos, que eu peguei no parque mesmo, assim. Coloquei aqui naquela boa garrafa de cerveja, entendeu? Já fez a decoração Tumblr aqui, entendeu, gente? E no banheiro também eu tenho esta perfeitona no chão. Também não sei o nome dela. Se alguém souber, coloca aí nos comentários pra mim, faz favor. E eu ganhei da minha mãe. E ela veio pequenininha, mas, tipo, quando ela... Ela foi crescendo muito, ela gosta muito do banheiro. Ela fica muito bem aqui no banheiro. Também dá pouco trabalho. Eu rego uma, duas vezes por semana no máximo. E lindas, né? Nunca deram trabalho. Nunca reclamaram da vida. Essas aqui sem ficaram bem. Aí eu tenho essa bichinha aqui, gente. Que eu roubei uma mudinha dela no parque. E ela já tem dois anos. E ela nunca foi pra frente, mas ela também nunca morreu. Já teve uma época que ela chegou até a ter bastante. Aí eu viajei, ela morreu quase todo. Aí ficou só essas quatro. E aí, desde então, ela nunca mais ressurgiu da cinza. Ela tá há dois anos, assim, sem vingar. Já tentei mudar de lugar. Já ficou seis meses em outro lugar, não adiantou. E tá aqui. Não sei o que eu faço com ela. Se alguém souber dicas, se alguém souber o nome. Elas são bem lindonas. Elas ficam grandonas, assim. Não sei se o vaso tá pequeno. Sinceramente, eu sempre coloco cálcio. Porque eu vi que o povo fala que ela é boa pra pôr casca de ovo, japuz. Mas não vinga. Ela tá aqui. Eu gosto dela, assim, do jeito em que ela é, também. Uma coisa que a gente consegue observar nas plantas com muita nitidez. É o fato de que se ela não está na condição adequada. Ela não vinga. Então é igual aquela minha plantinha que não vinga. Ela não tá na condição adequada. Eu ainda não descobri qual é a condição adequada pra ela. Eu estou nesse processo de aprendizado. De conhecimento pra entender qual que é a condição adequada pra aquela plantinha vingar. E é muito isso, né? Às vezes a gente também não tá nas nossas condições adequadas pra gente vingar. Pra gente crescer verde, bonita, cheia de seiva, fazer umas fotossínteses, sabe? A gente precisa do nosso substrato adequado também. Aí no meu quarto, ele também é escuro. Então eu tenho poucas plantinhas, assim, bem debaixo da janela. Eu tenho esse Pacová belíssimo. Que é uma planta, eu acho que é a planta mais tumblr que eu já tive. Essa aqui eu comprei, foi R$60,00 essa plantona. Não dá trabalho, entendeu? Ela fica de boa, precisa regar só a cada 15 dias. E eu só perdi uma folha dela e já nasceram mais duas. Então, assim, perfeita. E aí tem essa daqui também que eu não me lembro o nome. Que também é muito linda, muito fácil de cuidar. Ela tá meio mochiba porque eu acho que ela tá com calor um pouco. Porque eu reguei ontem, não era pra estar mochiba. Mas ela tá aqui. Não sei se ela não gosta muito das janelas. Mas ela é bem linda e ela tá em cima... Olha o DIY dela. Tá em cima de outro vaso, entendeu? E já faz o quê? A urban jungle dela, entendeu? A floresta urbana aqui, ó. Tumblr. E aqui em cima dessa cômoda, onde eu deixo meu altarzinho, porque eu sou mística. Tem outra daquela, igualzinha aquela outra. Que eu não lembro o nome. Às vezes dá uma florzinha vermelha. Eu acho que é lírio isso aqui também. Muito fácil de cuidar. Isso aqui também já tem dois anos. Nunca deu trabalho, nunca reclamou. E às vezes vira e mexe, brota uma flor nela. Muito linda. Você já é inscrita nesse canal? Não é? Menina, então se inscreve. Tanto conteúdo de qualidade aqui nesse canal, ó. Alto cuidado, entendeu? Coisa linda. Aí aqui, ó. Na janela da cozinha, eu faço a minha floresta urbana, entendeu? Isso aqui é um monte de experimentação. Gambiarra. Você pega a batata doce. Põe aqui na água, ó. Espeta dois palitos pra ela não ficar encostada lá no chão. Ela começa a dar raiz. De repente, a bicha começa a espichar, crescer. Aí vai dando umas folhas enormes, entendeu? Ó, prendi aqui, ó. Ó a gambiarra, galera. Ó a capilaridade aqui. Uma concha de cozinha que eu prendi, coloquei ali no exaustor. Aqui já fica a suculentinha, entendeu? Que ela gosta bastante de luz. Aqui tem uma porta aqui do lado. E aí já prende. E isso aqui tudo é da batata. Vocês estão vendo? Ela cresce muito grandona. Essa aqui já passei pro vaso. Ela quase morreu quando eu passei pro vaso. Aí agora ela tá crescendo de novo. Aqui temos um hortelã que tá meio sofrido, gente. Se vocês tiverem dica pra cuidar de hortelã, coloca aí nos comentários pra mim. Eu sou recente com esse hortelã. Ele tá vivo, mas ele tá meio sofrido. Aqui uma rudinha. Que eu ganhei uma mudinha esses dias. Me deram de media kit. Coloquei aqui, ó. Achei bonito. Aqui, ó. Caiu os ramos do hortelã. Só pus na água. Eles brotaram. Ó que bonito. Aqui é a alecrim que eu comprei na feira também. Só pus na água. Já faz um enfeite, entendeu? Já tá mais de duas semanas aqui já. E ainda tá bonito. Aqui o óleo poró da feira. Que eu tô deixando ele nessa taça. Pra ele se sentir requintado. Pra ver se ele brota. Outras na minha cuca. Você vê que ela tá pegando bem mais sol que a outra. Ela fica um pouco mais triste na luz, assim. Mas ela também tá firme aqui, entendeu? E eu acho que ela embeleza. Ela agrega um valor aqui. Então eu deixo. As plantas secas que eu gosto, né, gente? O povo fala que não é muito bom, não. Mas eu também... Ai, eu gosto. Então pra mim é bom. Tem sálvia. Tem arruda. E tem alecrim já seco aqui. Ai, aqui, ó. Aqui tem outra planta seca. Essa aqui peguei num casamento. Essa aqui é um ramo do alecrim pra secar, entendeu? Eu fico pendurando essas coisas também. Porque eu gosto das coisas gambiarra. Aqui um incensinho natural. Aqui do lado da geladeira eu tenho outra espada de São Jorge. Que é também daquelas que eu peguei na rua. Plantei um pedaço delas e outro vaso. Então aqui também estão dando folhas novinhas. Estão vingando. Essa aqui, ó. Ela veio no meio da couve. Já tem três semanas. Essa bichinha que tá aqui, ó. Eu coloquei na água. Troca água todo dia. Tá bonito aqui, enfeitando, entendeu? Eu gosto muito dessas plantinhas temporárias, sabe? Caiu. Um raminho. Achou. Pegou. Ah, eu pego. Eu pego no parque, na rua. Eu pego uma mudinha, entendeu? Pegou a mudinha, deixou na água. Eu gosto das plantinhas temporárias. Eu gosto. Eu acho que elas agregam valor na decoração, entendeu? Põe dentro da taça, fica bonito, fica chique. Agora vamos pro quintal. Porque também tem minhas plantinhas do quintal. Outra coisa também que eu aprendi muito com plantas. É o fato de que cada um, cada ser, tem o seu poder único e especial, né? Muitas plantas têm poderes medicinais. Elas têm propriedades de cura. Elas têm propriedades de veneno. Têm propriedades de antídoto. Tipo, tudo isso existe ao mesmo tempo num bioma, né? Num ecossistema. Ah, eu não sei termos técnicos, tá, gente? Cada planta é como se fosse uma pecinha fundamental pra existência de todo o resto, né? Tudo é um pequeno pedaço de uma grande malha. Que constitui o todo abundante, assim, que é a natureza, sabe? Então eu acho legal isso de perceber que, pô, tem uma plantinha que vai fazer bem pra infecção urinária. Tem uma plantinha que vai fazer bem pro cabelo. Tem uma plantinha que faz bem pra não sei o quê. E aí cada plantinha tem um poderzinho mágico. Pô, isso é muito legal também das plantas, véi. Ó, aqui é na janela, onde pega bastante sol. Tem esse cactuzinho, entendeu? Que foi uma mudinha que eu peguei emprestada na rua. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cactuzinho. Você me perdoa. Ai, eu preciso arrumar ele. Ele não tá muito firme ainda não, mas ele já tem mais de dois meses que tá aqui. Então, sei lá. Isso aqui comprei no supermercado. Aí a bicha quase morreu. Aí eu ia trocar ela de vaso. Lerdei. Quando vi, ela começou a brotar de novo. E ela tá... Tá aqui. Tá meio... Eu acho que ela tá meio bichada. Não sei cuidar muito direito dela, mas eu sei que ela gosta muito de sol. Já vi que no sol ela fica bem, então eu deixei ela aqui. Outra coisa que eu acho que eu aprendi muito com as plantas é o que ajuda a materializar são as sensações de aterramento. Que, sei lá, eu sinto muitas vezes que eu sou uma pessoa muito dos pensamentos, muito das ideias. E a internet, às vezes, ajuda a gente a ficar mais ainda voado, né? E pouco no material, né? No concreto. E aí as plantas, elas estão lá na terra, né? Tipo, elas criam raízes na terra. E se elas não criam as raízes, elas ficam que nem meus cactos lá, tudo caindo pra um lado pro outro, não fica firme. Eu acho que as plantas ajudam a gente a materializar esses sentimentos das raízes estarem debaixo da terra, não estarem sendo vistas, mas ao mesmo tempo elas serem fundamentais pra nossa existência, pra nossa vida. Também, às vezes, uma coisa que eu percebi umas épocas atrás, que eu tava caindo muito, porque eu tava com o tornozelo meio fraco, porque meus passos não estavam firmes. E aí eu entrei num processo, assim, de me aterrar mesmo, de me conectar com o meu corpo, de me conectar com o meu material, com a minha sexualidade também, com a minha criatividade. Então, essa coisa de raiz, esse papo todo brisado sobre aterramento, as plantas trazem isso, assim, de um jeito que a gente enxerga, né? Que a gente toca, que a gente sente o cheiro, né? Da terra. Essa aqui, ó, é igual aquela que tem no banheiro, mas ela tá meio bichada. Então, eu tô deixando ela aqui fora, pra ela não pegar, dar bicho na outra lá. Mas ela tá voltando à vida, tá vendo? Que ela tá nascendo umas novas, mas daí nasce umas novas, já pega o bicho também. Não sei se é morfo. Se alguém souber o que faz, gente, pra ajeitar essa aqui, ó, porque bichinha pegou bicho. Aqui, gente, é o meu canteiro da gambiarra. Vocês tão vendo? Isso aqui é pura gambiarra. Gambiarra botânica aqui, ó. Isso aqui é uma cora de abacaxi, só catei, pus nessa terra que tava aqui, ó. Isso aqui é matinho que nasce, normal, acho bonito, deixo. Isso aqui, inclusive, era uma caixa de bolo. Essa aqui nasceu, nasce nos cantos, assim, ó, do quintal, nasce umas plantas, e às vezes eu cato ela e enfio aqui. Então, todas essas aqui são plantinhas que nasceram. Ó, isso aqui tinha que ter regado, tá morrendo. É isso, né, gente? Aqui tem uma batata também, mas tá vendo? Tá dando mofo aqui em volta, acho que não vai dar certo. Só que cebolinha, que compra no mercado, só pega, enterra a bundinha da cebolinha, e aí nasce de novo mais cebolinha. Ó, essa plantinha cresceu espontaneamente aqui na ranhurinha do quintal. Eu acho muito bonitinha, véi. Eu queria saber quais são essas plantinhas. Dizem que essas plantinhas que aparecem espontaneamente no nosso quintal, assim, na nossa vida, elas geralmente são boas pra coisas que a gente tá precisando. Eu ouvi esse papo uma vez, não botei muita fé, não. E aí eu tava com infecção urinária, e aí nasceu um baita de um dente de tigre. Dente de tigre? Dente de leão. Dente de leão aqui no quintal. Aí eu fui jogar no Google, pra que que serve dente de leão? E era pra infecção urinária. Aí eu fiquei, mano do céu. E assim, quem traz são os passarinhos. Eu vejo os passarinhos passos aqui e ficam deixando sementinha aqui. Às vezes, né? Às vezes ano 13 sabe o que faz. Aí aqui nesse cano tem essa samambaia belíssima, que eu sou apaixonada nela. Ela nasceu espontaneamente. Ela tá aqui, ó, tá vendo? No cano. Ela faz o substrato dela. Você vê que ela tá aqui, belíssima. Vocês terem noção, eu fiquei tão emocionada com essa samambaia que eu tatuei, gente. Aqui, ó. Tatuei na minha coxa, entendeu? Tá vendo? Esse caquinho do chão. E a samambaia... Esse aqui era trevinho, que tinha nascido no canto também, mas já morreu. Deu aquela lá primeiro. Depois de um tempo, deu essa daqui. E essa aqui, velho, elas são dois tipos de samambaia. Tá vendo? Tem essa folha aqui, que é mais lisa. E tem essa folha aqui, que é toda rajadinha. Ela é muito linda, velho. E ela tá crescendo na ranhura do quintal. Ela cresceu sozinha. Eu não rego essa daqui. Eu não faço nada. Elas crescem sozinhas. Deu filhote. Eu acho que é filhote. Eu acho que é filhote dessa folha crespinha. A nenê samambaia. Olha isso. Olha essa folhinha aqui. Ai, velho. Eu não dou conta, não. Muito fofo. Uma coisa que eu aprendi muito com essas plantinhas que nascem nos concretos, nas ranhurinhas do concreto da cidade. Eu moro em São Paulo, né? Então, é um solo que seria um solo infértil pras plantas, mas elas insistem, né? Então, a gente aprende muito resiliência com isso, né? Que a vida, ela vai existir independente das condições. Mesmo as condições não sendo adequadas, entendeu? Quando é pra existir vida, a vida dá um jeito e ela se faz ali, né? Ela faz o substrato dela e vive e linda, entendeu? Então, resiliência é uma baita de uma lição que as plantas também ensinam pra gente. E também pensar que a natureza, ela reina. Que é a humanidade queira ou não, entendeu? A gente tá passando agora por uma crise ambiental, né? Que eu acho que só vai piorar daqui pra frente. Mas que aí a gente fica, ai, a gente tá acabando com o mundo. A gente, nada, menina. A gente tá acabando com a humanidade. Assim que a humanidade sumir, coisa de papo de 10 anos, o mundo já se ergueu, entendeu? A natureza já voltou. A natureza vai existir, ela existe. Que é a humanidade queira, que é a humanidade não queira. Essa bebezinha perfeita, é uma hora pra nobs. Comprei mudinha, peguei 1 real na mudinha no mercado. Aí coloquei aqui nesse vaso e ela já pegou, já tá grandona. E tipo, eu tiro as folhinhas, ela é muito proteica, ela é boa pra comer mesmo. Ela é uma punk que o povo chama, que é plantas comestíveis, não convencionais. E ela é proteica pra caramba. Então vira e mexe, vem, pega umas folhinhas, coloca lá na comida, já dá uma agregada no valor da proteína. E assim, ela tá ficando grandona, eu preciso trocar ela de vaso já com um vaso maior pra ela crescer mais. Esse aqui é um cactus que eu também peguei emprestado na rua. Num arbustão de cacto que tinha, eu e minha mãe fizemos esse furto. E aí ele tá aqui, já tem uns dois meses, do mesmo cactuzinho lá pequenininho que eu derrubei. Tá aqui, tá firme. Isso aqui, ó, cresceu naturalmente aí no vaso. Achei bonitinho, tô deixando ela crescer. Mas chegar uma hora e ela estiver atrapalhando o cacto, eu tiro. Mas olha que bonitinha, gente. Aí aqui eu tenho algo que dá pra chamar mais ou menos de horta. Isso aqui é uma horta muito incrível, que é um projeto da Tá Na Terra. Inclusive, gente, ela tem canal aqui no YouTube que ela explica bastante de plantinha. E aí ela me deu essa hortinha em caixa muito linda, mas eu não cuidei muito direito. Já matei aqui o coentro. Nunca matei, ó, ele tá vivo, mas ele tá meio judiado. Eu preciso cuidar melhor dela. A couve deu bicho na couve. Algum bicho se deu bem com o meu couve. Isso aqui é erva doce, bonitona. Isso aqui é... e eu uso bastante. Aqui tem uma salsinha crespinha também, que tá bem, ó, tá saudável aqui. Tem que colher só pra não perder. E aqui também mais cebolinha. Aqui tem cebolinha também. Essa aqui eu plantei direto das sementinhas que eu comprei no mercado, assim. E tá aqui meio judiada, mas tá viva. E eu acho que, por último, as plantas me ensinaram o encantamento. Perceber que o mundo é mágico, sabe? Perceber o encanto que tá em tudo. Tudo é muito encantado se a gente parar pra prestar atenção, né? Porque às vezes a gente não presta atenção no quanto as coisas são mágicas, né? Esse encantamento, essa alegria que eu fico com uma plantinha que nasceu da ranhurinha do quintal. Sabe? Eu percebo que, pô, se isso me dá uma alegria tão grande, sabe? A alegria tá dentro de mim, na verdade. E tá em tudo também. Porque tá em tudo. E tudo tá dentro da gente. A gente tá dentro de tudo. Que isso? Eu acho que as plantas ensinam muita coisa pra gente, se a gente estiver disposta a prestar atenção. E é muito apaixonante. E assim, eu tô super no começo, gente. Eu não sou super manjadora dos botânica. É muita coisa pra aprender. É um universo infinito de informação. Eu me sinto muito no começo da jornada com plantas, sabe? Mas eu tô promissora. Devagar e sempre, entendeu? Daí quando eu estiver mais idosinha lá, já vou estar mó manjadora das plantas. Não muito também, né? Porque eu também sou uma menina da cidade. Eu sou uma são pauler. Mas assim, pelo menos um pouco mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo meio brisado. Eu tava com muita vontade de fazer esse vídeo já há um tempo. Então deixa aqui nos comentários como que é a sua relação com as plantas. Se você tem plantas, se você gosta, como é que você cuida. Dá dica também de cuidar. Porque você vê que tem um monte de planta aí que eu não tô cuidando muito direito. Eu ainda tô no processo de aprender. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E um beijo, querida.